O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, como é que dorme desse jeito, velho? Calor do caralho, 5 e meia da manhã. Como é que dorme, velho? Irmão, você precisa se tratar, brother. Você ronca, porra. Você precisa se tratar, brother. Vou pagar o pagamento pra você lá. Vou pagar o tratamento pra você, mano. Você ronca, velho? Caralho, velho. Opa, porra, mano. Acordou a casa inteira, velho. O que você tava sonhando? Eu? É. O que é? O que, cara? Eu tô sonhando te honrar em uma mulher, você tá... Sonhando por quê? Te montando em uma mulher aqui, você tá... É isso, galera. Eu tô sonhando, você não sabe o que você tá fazendo aí, velho. Você vai fazer muito carinho, velho. Oxi. Ah? Opa, porra. Caralho. Eu tô perdido aí. Não tem onde dormir. Não tem onde dormir, mano. O seguinte, parceiro, chegou nesses três amigos meus aí. E não tem mais onde dormir. Esse filho me capotou. E aí, pai? Tá perdido aí? Eu tô aqui. Per... Perdido. Sinal da direito aí? Aí, põe o pause. Tá perdido aí? Qual foi? Vai dormir onde? Tá tranquilo. Ah, fazer o quê? Aqui, né? Se convidarem. Ah, a gente dá um jeito, não dá? E você, filha? Oi. Tô bem. Parecido. Fico feliz de estar com a gente aí, né, mano? E tem lugar pra você dormir? Claro que tem. Vai dormir onde? Vou dormir aqui, ó. Encostado na nossa casa. Vai dormir de casal. Vai dormir de casal também. Não, não. Fala pra ele, qual a chance? Qual a chance? Não vai dormir, não vai dormir. Respeita. Ah, nós, mano. 5h30 da manhã. Eu tô dormindo, velho. Não acho chance, velho. A bunda branca dela. Eu tô dormindo. Não acho chance. Eu tô dormindo. O horário bateu pra trás. Tá bom, sério. Tá bom, sério. Era hoje. Mas já? É. Era assim? Sem avisar? Caralho. Você chegou agora, não vai, rapaz. Chegamos agora, velho. Nossa. Nossa, o cara tá com como, velho? É bom, velho. Não pode perder. Tá com paralisia, velho? Tá com 5 e meia, ninguém dorme, velho. Casa Maromba aí na praia. Rapaziada aí, ó. Todo mundo. Manda erro até estranho descabendo aí. Tá tomando só? Passou o protetor aqui? Tá tomando. Eu tô bom. É. Ó o Tadala ali, ó. Ó quem tá na praia com nós. O Tadala tá meio zumbi, mano. Ó o cara olhando pro Tadala. Tá olhando pro Tadala, velho. Olha lá. Oi? Parece o Harry Potter. Parece o Harry Potter? Olha lá. Tá pegando, mano. Olha o Tadala. O cara falou que você parece o Harry Potter, mano. Caraca, Tudura. Sai, mano. Sai, sai. Para de ser. Sai, Tudura. Sai, filma aí, ó. Fala. Não, eu quero ver se com o pé, mano. Mano, já pediu a gente uma outra vez? Fala aqui. Fala, você me vê. Onde é que eu vou? Não, eu quero ver se com o pé. Para de Tudura. Mas aí, pô. Tá bem? Veio do quê? De Porsche? De conversível? Claro, hein. Sério mesmo? Não, cara. O Mercedes veio dirigindo. Mas aí, tá bem? Tô bem, mano. Tô feliz. Saudades? Sim, sempre quando eu tô com saudades, sempre me faz perder saudades. Quando você me aborda de uma maneira... Não, abordei top. Mano, tô feliz. Mano, faz graça, peraí. Foi uma bem pra gente estar aqui. Vamos ali, na praia. Entrar no mar, jogar bola. É, foi isso que eu queria. Vamos, vamos. Peraí, peraí, né, Gil? Fazia tempo que você não pisava na areia, Fábio? Hein, Fábio? Fazia que ele mudou mortal, que ele fazia por causa dos joelhos. Melhorou o joelho? Os campeonatos. Tá quase bom, mano. Ainda não tá 100%. Tá meio fraco, mas vai ficar bom. Bora ali jogar uma bola? Sobe jogar bola? Faz tempo que eu não jogo, hein? Vamos jogar? Vamos. Ah, leva pra vontade, Gil. Tá louco. E aí, ia ganhar 5 pontos. Seguinte, eu tô com o meu amigo ali. Ele é meio tímido. Você vai dar um... Você vai comentar, Oi, vou ver se aqui que é o Tadala. Tipo, começar a agarrar ele. Fechou? Fechou. Tá vindo aí, dá um oi pra ele. Mano, o Fábio tá meia hora virando mortal ali. Olha lá, ó. Vamos fazer ele jogar bola. Olha o cabelo dele. Esse mortal deu ruim. Olha o cabelo. Deu ruim com o cabelo. Nossa, zoou o cabelo, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Show ele bonito? Ele é um cara bonito, vai. Não pegaria não. Pegaria não? Você exige o que pra pegar alguém? Não exige nada não, mas fisicamente olhando... Fechinho off. Fechinho. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Tudo bem? Prazer, Gabi, beleza? Beleza. Ela gostou de você, Fábio? Gostou. Gostou nada. Gostou? Você é amigo dele? É. É. Todo mundo gostou de mim. É? Gostou nada. Todo mundo, quem gosta vem é ele. Ele gosta. Ele gosta. Ei, mano, virou mortal, zoou a cabeça, Fábio? Bati a cabeça. Ele deu um cheio de areia na cabeça. Eu não tô filmando, fico com mulher. Hã? Virei com as mulheres. Vai tirar a cabeça, não? Não, tá doado o meu shape. Não, tira aí agora. Eu já tirei várias vezes, velho. Ela quer ver seu shape, Fábio. Tira rápido, tira rápido. Vai? Não, Fábio, eu tiro o meu também. Não, mas você tá doado, Fábio. Tira a dia rápida. Parei de jogar pra sempre. Ah, parou de jogar lá? Parei. Vai deixar ela na vontade, viu, shape? Não, vai dar uma hora, vai dar uma hora. Não, a gente quer ver agora, Fábio. Quer mostrar em off? Quer mostrar em off? É, vamos entrar no mar aí. Naturalmente. Vai jogar bola com a gente? Vamos. Ah, depois de hoje, depois de hoje. Não, não, ela tá ansiosa pra ver, Fábio. Não, não, ela tá querendo virar, tá lá. Já viu, cheio de shape aí pra ver. Só levantadinha, assim, ó. Só levantadinha, rápida. Não, a gente quer ver, Fábio. Rapidinho, rapidinho. Não, mano, você é travessinha, você é conector assim. Você nunca mostra que o shape não tá bom. Não, sempre mostra o shape bom. Fala no vídeo que você mostrou o shape bom. É, evolução. Não, mas não vai evoluir agora, não vai por quantos focos. Ah, não vai. Não, não vai por quantos focos. Não, não vai por quantos focos. Não tá, não tá, tipo... Tá aí, Fábio. Ai, nada. Como que é, dois toques é boas, meu pai? Peraí, antes de começar, pode dar uma conferida no show? Cadê? Aquela que é ver seu shape. Mano, isso é muito picante. Tipo assim, eu mostro, tudo bem, mas... Sacado. 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 Tá um enxuto, meu. Vai melhorar, mas agora não. Eu tô, como eu falei no meu último vídeo, mas não só, vamos embora, entendeu? É, tô, né? Outro combate. Mas, ó. Tá bom, Fábio, sacado, Fábio. Ah, Fábio, gurô. Cheio de... Tá, certo, pra eu, eu vou pra você. Posso? Vai, um... Tá bom, tá bom. Pô, tamo junto, hein, Fábio. Valeu, hein? Cheio, cheio, tá bom. Conferiu, ela gostou do seu shape, Fábio. Tá bom. Não sou nada, você tá falando pra falar isso. Não. Gostou do peitinho dele? Tá. Não, tá, tá. Só faltou raspar, né? É, então, mano, eu esqueci, tá ligado? Eu não ia, eu esqueço, eu não esqueço que você vai pedir outro. Não, não precisa de praia, tá na praia, Fábio. Vamos ficar assim. Sacado, pá. Bora, Bobinho, 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 como que é? Vai, 21, pra ser bobo? Vai, vamos. Vai, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 é Bobinho. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um ADN. ADN, pai. É o Bobinho agora, vai. E eu vejo, eu vejo. Por favor, por favor. Vai, vejo. Bora, Fabio, olha, olha, mano, vamos jogar. Joga a bola. Mano, vamos, quero entrar na água também. Não entrei ainda. Você é lutador? É, sim, sim. Ah, tá, que eu tava ali, eu tava ali, eu tava ali, eu tava ali, eu falei, né? Ele é o quê, moça? Eu pensei que ele é lutador. Ah, é lutador, né? É lutador. Lutador? É. É, mas ele não é partido brasileiro. Então, não, só para ele. Obrigado, mano. Obrigado, viu? Obrigado. Quebrou o dedo. Quebrou o dedo? Quebrou o dedo na hora que ele caiu. Vai, Vinci. Vai, Vinci. Vai, Vinci. Vai, Vinci. Fabio, tá parecendo um passarinho fora da gaiola. Tô, mano, tô animado, tá aqui, eu quero entrar na água, cadê? Ah, bom, me encarine, ó, foda-se. Bobinho. Vai, Fabio, corre atrás da bola. É o vesgo e o... Eu que tava bobinho, tô cansado, velho. Tem que correr atrás da bola, Fabio. Tem que correr atrás da bola, Fabio. Agora é o derrota e o... E o... Tadala no bobinho. E, Tadala, parou? Ficou triste. Tá puto. Tá puto? Vai, só o derrota, vai, pai. Vai, derrota, você. Vai, derrota, vai, derrota, vai, derrota. Ó os dois, ó lá. Ó os dois. Ó o Tadala vindo, tipo de férias com eles. Olha ele lá, ó. Olha ele vindo lá, Fabio. Ó. Fico feliz aí, mano, dele tá junto com a gente. É, eu fico um pouco chateado, tá ligado, quando a gente... A galera fala, pô, o Tadala gosta de você, Etoguri. Você não dá moral. É, o que vocês veem, Felaz, é um pouquinho do que eu gravo, né? Mas a gente passa o tempo todo aí. É, ele vai ficar comigo. Eu que chamei ele, pergunto pra ele. O Fábio. Eu chamo ele de Fábio, né? Eu trouxe, eu aluguei um apartamento, né? E pode vir, tô com a minha rapaziada. Você faz parte também e vem, mano. E ele veio com a gente aí, ó. A gente veio, ficou muito feliz ele estar comigo. Né? É tipo de férias com eles, ó lá. Olha lá, ele felizão, mano. Olha lá. Ele nem tá percebendo que eu tô gravando ainda, ó lá. Fico feliz, mano. O Fábio tem esse lado natureza aí, né? Olha lá. Eu acho que agora ele percebeu que eu tô gravando. Tá de cueca, velho. Tá gostosa a água, Fábio? Verdade. Mano, brigaram mesmo pelo convite que é que eu vou errar. Eu falei isso agora. Eu falei, ô Fábio, desce pra praia, você foi descer, eu fico feliz aí. É, eu juro, mano. Tô preguiça. Me chamou de ontem, já falei, mano. Muita Guarujá, fim de ano. Eu vou tá cheia a praia, tô mutuada. Vou pegar um trânsito. Mano, eu tava com preguiça, de verdade. Eu não curto praia. Eu não ouvo carnaval, se enchei. Mostra praia, né? Mano, mas tá muito gostoso. Tá legal, né? A galera aí gosta de você também. Pô, mas tá vazio limpinho, mano. A água tá gostosa, não tá calando, tá bafado. Cara, tá lindo, tá maravilhoso. Obrigado, mano, você fez muito bem pra mim. Tava muito vontade de entrar na água, de ir na praia. Obrigado por fazer isso por mim, mano. Você me, novamente aí, me ajudou muito, mano. Vai ficar com nós aí hoje? Vai dormir aí? Mano, dormia fora, com profe nada, tudo, mas... Mas nós compra tudo que você precisar ali. Ah, mano, GGH. Sem GGH não dava nem nada. Olha os caras aí. Mano, é hora. Puta, cara. Tiro. Sai, pô. Você me bateu. Só porque eu queria ver seu pé, mano. Você não gosta do seu pé? Não, eu tô constrangido. O que número você calça? Olha, 3. Você calça o pé? Grande da porra, né? As meninas aí, fim de tarde. O que foi, Fê? Tá dormindo. Frio? Eu tava vestindo minha camisa, né? É, pô. Não pode, não pode. Gostou do Fábio? Ele é meio tímido, um pouco? Um pouco muito. Um pouco muito? É. Eu vou ser tímido, Fábio. É. Obrigado, é legal agora. Gostou dando? É legal, muito bom. E o senhor, o que que é? Tu, meu, você me esconde, assim, você me encontrou, hein, viu? É, não, pô. Tô te motivando a conhecer a minha gente. Não, mas assim, galera, agora falando, eu sei que vocês não comentaram o meu shape, falar que o meu shape tá horrível, realmente tá mesmo. Mas deixa eu ver de novo. Não, já viu, cara, que eu vou te ver. Tá bom, vai, 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 assim. Tem um... Fazer o quê? Enfim. Então, assim, tá realmente largado, tá? Resime o shape dele, honestamente. Peraí, 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 peraí. Deixa eu lá resumir. Resumindo? Não, ele tá com shape bom, só que eu acho que ele tem que colocar em dia, tá ligado? Tem que secar mais, ganhar o volume. Assim, Fellas, eu até comentei no meu Instagram, eu não pretendo competir agora, subir no palco, não é meu foco, entendeu? Não é minha meta agora. Mas assim, eu vou me dar o shape, sim, bom, tá treinado, eu tô parado, eu tô relativamente parado. Depois da competição, tô bebendo aí, tô meio parado. Você tá bebendo ou quê? Ah, se tiver, mano. Tô curtindo agora, fim de ano, umas férias. Vai beber, acho que nós aí. Não, aí é privacidade. É, mas eu tô curtindo. É privacidade. É privacidade, não tá pena. Tá bebendo com nós hoje aí? Não, mano, eu vou embora. Mas o menino dirige pra você lá, rapaz. A gente morreu aqui, menino. Popson dirige aí, vai beber hoje? Mano, sinceramente, Toguro, eu não... Você bebeu ontem hoje, não? Não, mano, eu não tô bebendo pra caralho, mas assim, eu tô, tipo, largado, assim, tô, tipo, agora, né? Tô aproveitando um pouco o meu tempo nas férias. Mas, mano, eu quero focar mais em parkour, nas coisas que eu gosto, como eu já falei. Não focar em turismo agora, porque eu tô ocupadouro, para de ser chato, mano. Você só tava vendo o seu pé. Mano, você vai tomar um... Você já me deu um tapa, já sai daqui. Vai. E o carro, Fábio? É, eu senti aí, mas tô com o carro, pelo menos. As minas vêm, olha aí. Já foi, já foi, já foi. Lá, flogou, lê, já foi! Lá, flogou, lê, já foi! Tô roubar um ou menos, rapaz. Ó, já roubar um ou menos. Obrigado.